Música Olá meus amores, mais um vídeo do Reto do Dia Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui pra não perder nada Ó, a Manu aqui já Vem cá filha, senta aqui com a mamãe Hoje a gente vai mostrar os produtos de higiene que eu tenho usado na Manu Vem cá filha, senta aqui pra aparecer Olha minha gatinha Opa, foca Olha minha gatinha, gente Escabeladinha, né filha? Cabelo não fica no lugar, né? Tem que aparecer lá filha, assim Então a gente veio mostrar os produtinhos dela, né Manu? Que a gente está usando Você tem que ficar em pé filha, pra aparecer, tá? Então vou começar aqui com fralda e lenço umedecido Ó, essa é a fralda da vida que a gente usa tipo sempre Opa, essa é a fralda, filha É essa fraldinha que você usa? É É, e quem é essa aqui, ó? Quem é? Essa Quem é essa do desenho? Quem é essa aqui, ó? Popó Não é? A Popó? É a Popó Ela olha e fala Popó Então essa é a fralda que ela usa dia e noite Noite e dia Que nunca vaza Já tem resenha aqui no canal também Já mostrei pra vocês Essa aqui foi meu marido que comprou errada Ele comprou XG E ela usa G ainda Então ele comprou um pouquinho maior Então tá guardadinha Né, filha? É essa mesmo Próximo item É o lenço umedecido Também da vida Que a gente usa demais A fralda, gente A gente compra A gente compra na promoção Por R$7,95 Tá? Geralmente no super market Ou Guanabara Agora o lenço umedecido Toma, mostra, filho O lenço É esse? É esse? Ai, 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 ai Esse é o lenço umedecido Que ela usa também direto Que eu não troco É... É... A gente consegue promoção Por R$5,99 É... Raramente eu consigo por R$4 Mas geralmente é R$5,99 Que a gente compra É o da Turma da Mônica O Hug Então esse ela usa também direto Já vai, filha? Já vai? Vá? É? Então pega o sabonete Mostra o sabonete que você usa Mostra aqui Aqui Não, sem a mãozinha Vai Mostra Mostra o sabonete aqui, ó Levanta Ó Tá tomando banho já? Esse aqui é o sabonetinho Que a gente tem usado É da linha Baby Dove Gosto muito Ai, filho Gosto muito desse sabonete Assim, ele é da cabeça aos pés Então é mais prático Do que usar shampoo, condicionador E sabonete Então eu uso muito, muito, muito Esse aqui Quando não é esse É aquele da Johnson's Aquele cor de abóbora Sabe? Aquele laranjinha Que é da cabeça aos pés também Que não arde o olhinho Então, né? É super prático E eu gosto, assim Da cabeça aos pés Que é mais fácil pra gente Ai, filha Tá tirando minha maquiagem, filha Hum Quando eu não uso esse shampoo Da cabeça aos pés nela Eu uso shampoo e condicionador Separado E no momento eu tô usando esse Do bebê natureza Esse aqui é o shampoo Condicionador Ele é sem corantes Hipoalergênico E diz que é sem lágrimas Mas Por aqui não funciona Porque arde o olhinho da Manu Sim Eu uso bem pouquinho esse Tá? Shampoo e condicionador Eu uso também porque Ela ganhou de presente Ganhou Ganhou no chá de bebê Foca 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 Não vai focar? Olha que legal Enquanto eu tô tentando Fazer a câmera focar Manuela tá aqui Se cagando de pomada Ó Tá né Manuela? Tá bom É o que eu tava falando Esse shampoo e condicionador Ela ganhou no chá de bebê dela E ganhou depois também Depois a minha mãe também Deu um kit Então Eu tenho um guardado lá Então por isso eu uso eles E já que a Manu pegou aqui A pomada Já abriu Já se cagou inteira É essa aqui que eu tô usando Que está no final também É a Desitim Já tá no finalzinho Eu já tenho que comprar outra Ela é muito Muito boa Eu gosto muito dela É bem levinha Sabe? Espalha com facilidade E protege bastante Eu tenho que comprar Mais uma Deixa eu pegar aqui logo Esse perfume Porque a Manuela Quer beber o perfume Né Manuela? Esse aqui é o perfume Que eu uso nela Também é o perfuminho dela Da vida Só uso ele Pra sair Que é o famoso Natura Mamãe Bebê Eu amo Amo o cheiro dele Amo, amo Eu acho que esse é o perfume Que todo bebê Deveria usar Porque ele tem aquele cheirinho Tradicional de bebê Sabe? Eu acho que todo bebê Deveria ter esse cheirinho E quando a gente está em casa Quando a gente não vai sair Quando ela acaba de tomar banho E eu quero passar um cheirinho nela Eu uso essezinho daqui Da Turminha da Xuxa Ele é bem gostosinho Esse perfuminho aqui Ó, da Xuxinha Turma da Xuxinha Que é o nome na verdade, né? E eu acho ele bem cheirosinho Assim Pra usar em casa e tal Eu gosto dele É o que eu tô usando nela E a última coisinha Que eu separei aqui Pra mostrar pra vocês Vem cá, Manu Vem cá, mostrar Ó Isso é o talco Ai, levanta aqui Tira a mão do nariz, filha Não, filha Não pode Faz educação É o talquinho Ó Que eu uso Geralmente quando ela sai do banho Quando eu não quero passar perfume Eu uso esse talquinho Aqui embaixo Embaixo do pescocinho dela Na periquitinha Né, filha? Eu boto um pouquinho Só pra dar um cheirinho mesmo Porque eu também amo O cheiro desse talco da Johnson Amo, amo, amo Tenho esse E o roxinho também Que é Na hora do sono, né? Se eu não me engano Ó, Manu Passando batom, gente Vê se eu posso com isso Vê se eu posso Com essa pessoinha Então é isso, gente Esses são os produtinhos dela De higiene Tá? Espero que vocês tenham gostado Manda beijo E até amanhã Fica em pé, filha Tchau, filha Beijo Tchau Voltei Que já me esqueceram de uma coisinha Que é esse creme dentalzinho É da marca Tralala Que ela também usa Ela escova os dentinhos dela Ela já escova os dentinhos dela Então é com esse creme dental Da Tralala Kit Na verdade eu uso esse Porque eu não achei outro no mercado Esse é o único que tinha Mas eu tô gostando desse Então é esse que ela tem usado Agora sim eu vou embora Tchau 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 Tchau